Tá hypadinho, tá hypadinha pra Eldraine? Eu também estou, meus amigos e minhas amigas. Sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta. E hoje vamos falar mais uma vez de Wilds of Eldraine, Terras Selvagens de Eldraine. Botei até aqui meus oclinhos pra poder ler aqui o Blogatog. Pra quem não sabe, quem não conhece, o Blogatog é um Tumblr do Mark Rosewater. Também conhecido mais como Água de Rosas, né? Rosas d'água ou Água de Cheiro, sei lá como é que é, que o pessoal chama. E ele toda temporada, antes dos spoilers, dos previews da coleção, ele solta um teaser falando várias coisas que vão ter na coleção. Coisas meio que abertas, assim, mas que dão um gostinho pra gente muito legal da gente ficar tentando adivinhar o que vai sair. E como eu já tô nessa pegada aí, né? Ontem saiu um vídeo aí de possíveis encantamentos que podem vir aí especiais nessa coleção. Se você não sabe do que eu tô falando, depois dá um pulinho aí nesse vídeo que eu soltei ontem, tá? Se você tá vendo esse vídeo depois, enfim, esse vídeo já saiu. É um vídeo onde a gente fala sobre diversos encantamentos que podem sair nessa próxima coleção, né? Gel Drain. E hoje a gente vai pensar um pouquinho mais sobre o que outras coisas podem sair a partir aqui do que o Maru tá falando no blog dele, tá? Mas antes de começar, eu vou lembrar vocês duas coisas muito importantes, tá, galera? O like sempre ajuda, sempre ajuda. E vocês esquecem de dar like nesse momento que vocês estão aí cozinhando, tá? Você tá lavando uma louça com a mão toda molhada, dá uma pausa, assim, a pausa, seca o dedo e dá aquele likezinho que ajuda muito. E você que tá assistindo esse vídeo agora também, que ainda não é inscrito ou inscrita, eu não vou pedir pra você se inscrever agora. Você vai assistir esse vídeo. Se você gostar, no final do vídeo, não deixa de se inscrever, porque a gente tá quase batendo 18 mil inscritos. Só que tá muito difícil, gente. Sério, tá muito difícil. A gente consegue pegar muito like nos vídeos, muita visualização nos vídeos, mas inscrição nova tá muito difícil. Então, se você já é inscrito ou inscrita no canal e quer me ajudar a bater esses 18 mil inscritos logo, gente, manda esse vídeo pra uma pessoa. Uma pessoa só, não precisa mandar pra várias, não. Uma pessoa. E pede pra ela se inscrever. Você vai me ajudar muito, beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas, né? O Maru trouxe aqui pra gente que isso aqui é o teaser. Lembrando que, né, toda a informação aqui é parcial, nada aqui tá totalmente fechado, né? E aí ele vai falar algumas coisas, né, que a gente pode esperar, tá? Um novo tipo de token, pelo menos, né, feita com um tema coeso. Enfim, o Tokens tem sido um lugar pra bastante inovação no Magic, tá? Inclusive, em Marcha das Máquinas, a gente teve, pela primeira vez, o token que flipa, né? Que vira de lado, que é a incubadora que flipa e vira um ferexiano. Inclusive, uma mecânica muito legal. Eu, particularmente, adorei. Então, eu espero que eles continuem sendo muito criativos com essa questão da inovação em Tokens. Tokens que são sempre uma parte muito importante, né? Muito relevante dentro do Magic. Sempre temos aí muitas mecânicas que têm relação com Tokens, ou seja, com fichas, tá? A gente vai ter uma carta que pode ativar, né, para copiar encantamentos. Isso aqui me deixa animado. Uma carta que você ativa pra copiar encantamentos. Essa coleção, ao que me parece, tá? Por a gente ter esses encantamentos, né, que vão vir aí a parte na coleção especiais. E pelo tema, pela temática da coleção, parece que vai ser uma coleção com bastante encantamento. Isso aqui é bem legal, bem legal, tá? Então, a gente vai ter uma carta, tá? Aí a gente não sabe se é uma... Provavelmente é uma permanente, porque você pode ativar ela. Então, a gente não sabe se é uma criatura, se é um artefato, se é um terreno. Porque a gente vai poder copiar encantamentos. Eu adoro, adoro encantamentos. E a gente vai ter uma... Uma... Novo tipo de permanente com aventura. Eu dei uma pesquisada aqui, agora há pouco, e vi que só tem dois tipos de permanente com aventura, tá? Que é o... Criaturas, tá? Ou artefatos. Se tem alguma outra e eu não procurei direito, deixa nos comentários. Mas, até onde eu sei, criaturas e artefatos tem aventura. O que é aventura, Tiago? Aventura é uma particularidade, né? Uma mecânica de uma carta. Onde você pode, primeiro, conjurar ela no seu formato aventura. E ela vai ser um feitiço ou uma mágica instantânea. E aí ela vai ficar exilada e depois você pode conjurar ela como a mágica principal. Que aí vai ser uma criatura ou um artefato. Isso é uma mecânica muito, muito legal e particular de Eldraine. Na primeira Eldraine vieram muitas cartas com aventura. Era um tema muito forte, né? Eu chuto aqui que pode ser ou encantamento, né? Eu acho que muito plausível que seja, já que a gente tá falando muito de encantamento. Ou é terrenos. E aqui, se for terrenos, eu vou agradecer muito. Porque a Wizards tem tentado, nos últimos tempos, também fazer uma inovação pra questão dos terrenos. Todo mundo que joga Magic sabe o quão é chato você ter terrenos aí que você... Simplesmente, quando você precisa de uma mágica, você compra terreno. Ou no começo do jogo, você equipa um monte de mágica e aí não tem terreno bastante. Você tem que moligar. É muito chato você perder ou ter o jogo prejudicado por causa da questão dos terrenos. E quando você traz cartas, igual aos terrenos modais, né? Que de um lado era terreno, do outro lado era uma mágica. Isso é muito, muito bom. E se a gente tiver terrenos que tenham aventura... Ou seja, vocês podem, no começo do jogo, ah, preciso de terreno. Você faz o terreno. Ou você tá no meio ou no fim do jogo. Ah, eu não preciso de terreno, então eu vou fazer uma aventura primeiro e depois eu faço terreno. Vai ser maravilhoso. Se a Uiza te fizer isso, nossa senhora, hein? Eu vou bater palmas com os pés porque as minhas mãos vão estar aqui na minha cabeça segurando pra ela não explodir. Tomara, tomara. Passando pra frente aí, temos um artefato que tem dois tipos diferentes de subtipo de artefato. Normalmente associado com tokens e artefato. Aqui eu chuto o que é comida e tesouro, né? São dois artefatos que são muito jogados, muito jogados, né? Dois tipos de tokens, na verdade, né? Tokens e artefato muito jogado. E a gente lembra que Eldraine é a casa aí da comida. Se eu não me engano, eu acho que Eldraine foi a primeira coleção que trouxe. Se não foi a primeira, foi a que mais trouxe esse token, né? Pro highlight aí do Magic. Então eu acredito que possa ter um artefato que ele seja comida e tesouro. Já pensou? Se eu poder ganhar três vidas ou gerar mana, seria legal. A gente vai ter um tipo de criatura de alfa, a primeira coleção do Magic, que vai ser um arquétipo draftável. O que é o draft? O draft é aquele formato que a gente pega três pacotinhos, abre um, escolhe uma carta, passa pro lado, pega outra, abre. E aí vai montando o deck. Dentro do draft, né, a gente tem os arquétipos. Cada coleção tem seu arquétipo. Então eles estão dizendo que a gente vai ter uma criatura que vai ser um arquétipo. E eu fiquei curioso e vim procurar aqui, né, no Scryfall, os tipos de criatura que a gente teve em alfa. Então a gente teve herói, pássaro, elemental, blá, blá, blá. E eu falei, ah, são várias criaturas comuns, né? Quais seriam as criaturas mais incomuns? Poderia ser, por exemplo, Cocatrice. Será que teríamos várias Cocatrices aí em Eldraine? Eu acho que dragão seria muito, muito, né, normal. Talvez vorm, né? Temos vorm também. Esqueletos, não sei se cabe muito bem com Eldraine, né? A gente tem mais o que aqui de diferentão? Force, né? Temos ali o Aparição também, que recentemente tivemos aí em Senhor dos Anéis, bastante Aparição. Temos aqui um Fungusauro, né? Um Fungusauro. Não sei se a gente vai ter muito Fungusauro. Aranhas, talvez. Gárgulas. Gárgulas? Não sei, talvez. Trifolks. Tem uma galera que é muito fã aí de Entes. Entes poderiam, já que são os Wilds of Eldraine, poderia ter bastante Entes. A gente teve Entes agora em Senhor dos Anéis também. Ou até mesmo os de Jeans, né? Agora, tem muita coisa que a gente pode pensar. Deixa nos comentários qual tipo de criatura aqui de Alfa que vocês gostariam de ver aí sendo arquétipo, né, draftável. Nós vamos ter Sagas de Conto de Fadas. Isso aqui é muito legal. Bom saber que teremos Sagas, né? Eu adoro Sagas. Vamos ter Múltiplas Comidas Lendárias. Múltiplas Comidas Lendárias. Uma delas, eu acredito que vai ser uma arte que já saiu daquela biscoitinha, né, lutando, né? A gente, pra quem viu a primeira Eldraine, lembra que o Garru, que acho que comeu o marido dela, infelizmente, né? Mas, legal. Múltiplas Comidas que vão ser lendárias. Então, as Comidas ali fazendo parte. A gente viu também, recentemente, algumas imagens de Comidas virando bichos também, né? Então, teve uma comida ali que tinha até um formato peculiar ali, que eu não vou, né? Não vem ao caso, enfim. Então, assim, legal. Isso aqui vai ser interessante. Teremos uma nova carta com efeito de Lobotomia. Pra quem não sabe, Lobotomia é uma carta aí bem antiga lá de invasão, né? Que você olha a mão do jogador e aí você escolhe uma carta que não seja um terreno, procura no cemitério, na mão, enfim, no Grimório. Com carta do mesmo nome e remove elas do jogo e aquele jogador embaralha o Grimório. Isso é interessante, tá? Isso é bem interessante. Eu não sei se a gente tem uma carta desse tipo. Eu acredito que a gente tem uma carta parecida com isso. Eu não lembro agora, mas é uma carta azul e preta. Não lembro de qual edição ela é. Mas dependendo do que eles fizerem, normalmente esse tipo de carta, quando bem feita, é uma carta que joga bastante metagame, tá? Pra tirar aí as cartas principais dos decks dos oponentes. Nós vamos ter uma criatura com dois triggers. Um para artefatos entrando em campo de batalha e um para encantamentos. Isso aqui me deixa muito animado. Eu espero muito que essa criatura esteja nas cores Esper. Branco, azul ou preto. Por quê? Porque isso aqui, se a habilidade for uma habilidade boa, né? Vai cair muito bem no meu Zur de encantamentos, né? No meu Commander Zur, que é branco, azul e preto. Então se for uma criatura branca, ou azul, ou preta, ou uma mistura dessas três cores aí, eu vou ficar muito feliz. Vamos ter uma nova mecânica, né? Que ela junta aí três itens que são vistos no jogo desde Alpha, mas nunca foram unidos antes, né? Uma mecânica que une três itens. Aqui eu não faço a menor ideia. Menor ideia. Se vocês tiverem alguma ideia do que pode ser isso aí, chutem nos comentários, porque eu particularmente não sei. E aqui nós vamos para alguns Text Rules, né? Rules Text. Alguns textos de regra que estão nas cartas. Se uma permanente entrar, que fosse entrar em campo de batalha, fosse causar uma habilidade desencadeada de uma permanente que você controla, aquela permanente triga uma vez adicional. Tá vindo bastante coisa ultimamente de trigar permanente. Por exemplo, a Eilash Norn recente que saiu também, né? Ela cancela os triggers do oponente e dobra os seus triggers. Isso aqui eu gosto, acho legal. Olhe as 20 cartas do topo. Olhe as 20 cartas do topo do seu Grimório. Meus amigos, o que vai ser isso, né? A gente vai ter... Produz três vezes a quantidade de mana ao invés disso. Isso aqui com certeza é uma carta verde. Com certeza eu vou ficar tiltado, porque se tem uma coisa que eu odeio é a ramp, é absurdamente forte no Magic, né? É sim, o Monogreen Devotion do Pioneer. Eu estou falando de você, ridículo. Bano Nictus! Bano Nictus! Tem mais uma que é Sacrifique todos os reflexos que você controla. Gente, engraçado. Criaturas que você controla com o marcador, mas o mais um nelas tem todas as habilidades ativadas. É de todas as criaturas exiladas com o card name. Vai ter uma card name, vai ter um card que vai exilar criaturas. E aí as criaturas com o marcador mais um, vão ter todas as habilidades ativadas, né? Das cartas exiladas com esse card name. Interessantíssimo, parece uma carta forte. Tem o Poder e Resistência 4x4 e Voar. Isso aqui é bem comum ser mais que instantânea, feitiço, alguma coisa do tipo. Pode ser outra coisa também, mas não é algo tão nossa. Exila até uma outra não fox, né? Não raposa. Uma criatura não raposa. Será que as raposas vão ser importantes nessa coleção? Tivemos raposa na primeira aldreia, mas eu não lembro de ter sido um tipo de criatura tão relevante assim, né? Humanos e cavaleiros. Cavaleiros, principalmente, foram criaturas muito relevantes, né? Esse tipo de criatura. Mas raposa talvez seja aqui nessa coleção. Os terrenos criatura que você controla. Os terrenos criatura. Será que a gente vai ter terrenos criaturas? Será que a gente vai ter mágica que transformam os terrenos em criatura? Entes são árvores. Árvores juntas são florestas. Entes são criaturas. Florestas são criaturas. Olha aí, hein? Tudo tá fazendo sentido. Toda vez que você virar uma criatura desvirada... Whenever you tap and untapped the creature and opponents control... Vírgula. Toda vez que você virar uma criatura desvirada que um oponente controla... Vírgula. Olha aí os controles como vem, né? X é 2, mais o número de cartas no seu cemitério, que são instantâneas, feitiços e ou tem aventura. Será que é comprar? Será que é causar dano? Interessante isso aqui, hein? E agora vamos aqui para os tipos de criatura que nós vamos ter. Vamos ter rato. Beleza, mouse. Um unicórnio coelho. Beleza. Uma fada shapeshifter, né? Que muda ali. Interessante. Um elfo raposa cavaleiro. Aqui eu achei meio exagerado. Elfo e raposa. Uma raposa cavaleira, um elfo e cavaleiro. Ok. Um elfo, raposa, cavaleiro. Acho que vocês estão, sei lá... Estão brincando de Dr. Monroe, né? Quem manja da referência, deixei nos comentários. Vamos ter um gigante arqueiro. Legal. Uma planta vorme. Né? Legal. Um elemental racoon, né? É um guaxinim elemental. Um rato nobre. Pera, a gente vai ter mouse e rat. Tá? Mouse, será que vai ser camundongo, então? Camundongo? Eu não sei se existe esse tipo de criatura no Magic. Camundongo. Será? Não sei. Deixa nos comentários aí. É... Vedalquiano Scout. É... Human Warlock Bard... Bard... Bardo Bruxo Humano. Jesus. E, finalmente, alguns nomes no set. Candy Grapple. Charming Scoundrel. Food Fight. Guerra de Comida. Protective Parents, né? Paz Protetores. Screen Puff. Stroke of Midnight. A Tale for the Ages. Se isso aqui não for uma saga... Se isso aqui não for uma saga... Na moral. Eu sou uma geladeira. Three... Three Blind Mice. Três ratinhos cegos. Então, a gente vai ter rat. A gente vai ter mouse. E a gente vai ter mice. É isso. Vocês que manjam do inglês afinado... Deixa aí qual a diferença dos dois. Ratch, acho que é rato. Mouse, camundongo. E mice... É... 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 Esqueci o nome do... De outra forma que se chama rato. É... É... Enfim. Não sei. Mice é tipo... Tipo aquele topodídeo, né? Ratinho. Não sei. Vamos ter... Three Bowls of Porridge. What the fuck is a porridge? Meu inglês não tá tão bom pra saber o que é esse porridge aqui não, tá? Parece bebida. Bebida alcoólica. E por último... Up the Beanstalk. Up the Beanstalk. Gente... Lembrando aí, tá? Que os primeiros previews, né? Vão começar dia 15 de agosto. Então... Semana que vem, tá? A gente vai começar. A gente vai acompanhar essa live aqui ao vivo, né? A twitch.tv barra médica. A gente vai acompanhar lá na twitch.tv barra diário planinauta. Beleza? E, obviamente, eu vou trazer todos os detalhes dessa próxima coleção pra vocês. Tô animado. Tô ansioso. Quero ver tudo que vai vir aí. E quero saber de vocês. Tão animados? Tão ansiosos também? Então, não esqueçam aí, mais uma vez, lembrando vocês, deixar o likezinho. E também de se inscreverem no canal pra em breve a gente bater 18 mil inscritos. Beleza? É isso. Tamo junto. Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu!